Olá amigos do YouTube, canal Conexão Direta, hoje eu vou fazer um review deste repetidor Wi-Fi. Esse é o segundo repetidor que eu compro, eu tinha o da marca Multilaser, mas devido uma imperícia minha, acabei estragando ele, ele tinha essa plaquinha aqui, eu acabei danificando um dos componentes e não consegui mais arrumar, então perdi, comprei outro, porque gostei muito daquele repetidor, esse não é Multilaser, mas na verdade todos esses produtos hidrográficos são da China, tá aqui que não deixei mentir, Made in China, na verdade é só a marca Multilaser que é impressa no corpo, tudo é China. Pessoal, então, esse repetidor aqui, ele funciona com a velocidade de até 150 megabits por segundo, ele tanto tem a função repeater, que é repetidor, como access point, quando vocês vão configurar ele, você pode configurar para repetidor, ou para receber internet de um modem e retransmitir via Wi-Fi, certo? Olha só, o formato dele é característico, ele tem aqui a entrada para energia, esse adaptador aqui é regulável, você pode colocar ele nessa posição, porque como é um repetidor para tomar para a parede, se a sua tomada for na vertical, você coloca assim, se for na horizontal, você coloca nessa posição, tem quatro contatos aqui, aqueles que se adaptam, que se ajustam conforme você quiser, travou aqui, fica na horizontal, para fazer esse vídeo, eu vou deixar de lado essa tomada, aqui tem a entrada para cabo de rede, tem um botãozinho de reset aqui do lado, e aqui o WPS, e aqui os LEDs de funcionamento, tá? Eu vou abrir ele para mostrar para vocês o que tem dentro desse repetidor, eu já te soltei um parafuso aqui do lado, para adiantar no vídeo, e vou tirar essa tampa da frente, que aqui não tem mais nada, e aqui está a pessoa, é essa plaquinha aqui, que é o repetidor, que nada mais é, se a gente for analisar, do que um mini roteador de mesa, desses roteador que te coloca na mesa, com duas, três antenas, então, na verdade, é um roteador, que tem a função repetidor, ok? Eu vou soltar aqui esse parafuso, mostrar para vocês, que atrás dessa tampa, atrás dessa plaquinha, aqui dentro, tem uma fonte, tem uma fonte que recebe energia alternada, né? Na sua rede elétrica, transforma em 5 volts, olha aqui a pessoa, aqui tem uma fonte, não tem muito por que mostrar lá dentro, isso não é alvo do nosso vídeo, nosso vídeo é mostrar esse repetidor, então, a fonte 5 volts, alimenta a nossa plaquinha, e detalhe curioso, pessoal, do outro repetidor que eu tinha, ele tinha duas antenas ligadas por um cabo pigtail, que ficavam aqui, é uma plaquinha impressa também, mas fora da plaquinha, já este, esse repetidor, olha só que interessante, as antenas, elas são impressas aqui na própria placa, então, se você, são duas impressões, duas antenas diferentes, se você deixa o repetidor na posição vertical, conforme a polarização, vocês já falei para vocês em outros vídeos, né, que a rádio frequência trabalha com polarização de antenas, conforme a onda chega até você, se o roteador, se o repetidor vai ficar na vertical, e as ondas, elas são polarizadas na posição vertical, essa antena lateral aqui, ó, olha só como que ela está impressa, de modo que se ficar de pé, ela vai ficar nessa posição, essa outra horizontal, não vai captar bem os finais, se você deixar o repetidor na posição horizontal, nessa posição aqui, assim, olha só, essa antena que estava na posição horizontal, passa para vertical, é ela que vai ter o melhor ganho, não serve bem, só que ela vai mostrar aqui, ó, acho que mostrou bem a cara aqui, ó, antena essa aqui, ela sai daqui, ela faz esse, esse, esse trajeto aqui, e faz mais uma voltinha aqui, então pessoal, também vem o manualzinho, e muito bom, é explicativo esse manual, também vem o cabinho de rede, certo, então pessoal, é basicamente era isso nesse vídeo, vou mostrar para vocês, como funciona, o que tem dentro de um repetidor, eu acho que eu esqueci de dizer, né, que o alcance dele não é muito bom, né, porque as antenas são bem pequenininhas, são bem vagabundas mesmo, não esperem muito de alcance, ainda mais, como a gente vai trabalhar com o repetidor desse dentro de casa, entre paredes, então esqueça o alcance, né, mas fica aqui com uma ideia que veio agora para mim, fazer um vídeo futuro, mostrar para vocês como melhorar, de repente, o alcance desse repetidor, até para as externas, instalando antenas externas nesse repetidor, mas esse assunto para um outro vídeo, de momento era só esse, por esse vídeo pessoal, então, desde já, não se esquece, se inscreva no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo nas redes sociais, obrigado, forte abraço e até o próximo vídeo, valeu pessoal! E aí 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 A CIDADE NO BRASIL